Bom dia, vascaína e vascaína, tudo bem? Eu espero que sim, muito bem-vindo ao canal O Nosso Vasco Se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Não fica aí pagando pau pra canal grande que não tá nem aí pra você E aqui a gente não cobra nada pra você ser membro, pra você se inscrever, nada, aqui você clicou no botãozinho e se inscreveu Não paga nada, de graça, e você participa aí de um canal que é puro, puro vascaíno, puro sangue vascaíno Então assim, pode se inscrever e fica à vontade, a gente tem bastante vídeo aí, bastante informação O Marcinho, o youtuber vem trazendo, o Claudinho, nós temos as lives do pós-jogo Que a gente pega as pessoas que estão dentro dos nossos zaps, a gente tem alguns grupos de zap Sobre o Vasco, sobre o canal, então a gente tem essas pessoas lá dentro As pessoas que sempre se destacam comentando e gostam de participar, a gente chama pra participar com a gente no pós-jogo Toda hora, você vai ver aí, tem muitos vídeos aí do pós-jogo, tem sempre uma galera maneira participando, tá? Então, se você não faz parte do grupo, mas gosta de falar sobre o Vasco, gosta de, né, falar sobre o jogo, como é que foi Entra nos grupos, vai lá e de repente, quem sabe, você não participa com a gente aí no pós-jogo, né? Então, ó, nesse vídeo aqui, tem bastante informação, tem duas informações aí, ó, ó, que é bomba, é bomba, é bomba Pode ficar tranquilo, que a gente não fala que não é bomba quando não é, tá? Tem duas informações que são bomba, então vê até o final o vídeo que você vai se ligar no que eu tô falando, tá? Tem mais alguns complementos de algumas outras informações que você vai ver dentro desse vídeo, só que depois do tradicional Roda a vinheta, produção É, vamos iniciar o vídeo aqui com uma coisa super maneira do que eu tô falando Ajudar o próximo A torcida organizada do Vasco, mais uma vez demonstrando aí, ser uma torcida consciente A gente reuniu, né, algumas pessoas e reuniu doações, como vocês vão poder ver aí, tá? Reuniu doações para entregar para as pessoas que necessitam E isso é muito importante ser divulgado, porque eu não vejo isso em canal nenhum fazendo Nem na mídia tradicional e nem nos youtubers do Vasco E eu faço questão de colocar aqui, porque muita gente recrimina, pisa nas torcidas organizadas Mas não abre um canal para que elas venham demonstrar tudo o que elas fazem pela sociedade E a torcida do Vasco faz muito, constante isso Então como isso sempre me incomodou Não ver nas mídias, inclusive em canais de youtubers do Vasco Não ver isso, não ver essa exposição Não ver como a torcida, ela é sim participativa Ela tá ligada, sim, ações sociais Então eu venho trazendo aqui, tá? Esse canal tem essa vontade de sempre mostrar o lado bom do Vasco O lado bom da torcida, tá? E esse é um lado maravilhoso Ajudar o próximo em toda essa dificuldade Então, como vocês viram aí no vídeo Muito bacana, entendeu? E se vocês souberem de outras iniciativas de torcedor ajudando o próximo Pode me mandar no privado ou então no grupo do zap da gente lá Que eu vou colocar sim no canal, tá bom? Isso aí é a nossa primeira parte A outra parte, ó É uma parada que pode ser muito boa para o Vasco O Vasco, através da direção do Jorge Salgado Tá negociando a redução da dívida do Vasco Como assim? Sim, sim, o Vasco entrou em contato com o setor responsável Pelas dívidas do Vasco Dívidas tributárias do Vasco E está negociando uma redução Aí tu vai falar Não, mas não vai conseguir É surreal conseguir um abatimento de, sei lá, 40% Ou será que vai reduzir aí 120 mil, milhões de reais de uma dívida? Como vai fazer isso? É simples Não é novidade O Cruzeiro, ele conseguiu recentemente uma redução na sua dívida Em torno de 40, 50% do que ele deve Então assim, foi uma redução brutal Nós estamos falando na carga de quase uns 100 milhões também Então assim, o Vasco está usando como base Isso que o Cruzeiro conseguiu Inclusive é isso que eles estão fazendo Eles estão usando como base que o Cruzeiro conseguiu Só que a perspectiva do Vasco É conseguir uma redução maior do que o Cruzeiro conseguiu O Vasco pretende reduzir 60% O que jogaria essa dívida aí para torno de uns 80 a 120 milhões E reduziria muito, 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 muito Entendeu? Seria sensacional para o caixa do Vasco Mas para fazer isso, o Vasco vai ter que dar garantias do bom pagamento De pagar correto Porque não adianta negociar, reduzir e não pagar Então assim, o Vasco tem que mostrar através da gestão E só vai conseguir dessa forma Dando garantias que vai pagar Como vai fazer isso? Vai pegar e vai dar uma boa entrada Sua dívida é 300 milhões Vai reduzir aí mais da metade Então vai para 100, 150, vamos dizer assim Na média aqui, o valor não é fechado ainda, tá? Porque até terminar a negociação tem juros Então assim, resumindo O valor não é fechado, vamos botar aí por 150 Reduziu 50%, 150 O Vasco vai ter que pegar e dar uma boa grana de entrada Entendeu? Para chegar nesse 50%, o Vasco vai ter que chegar Toma aqui, 20 milhões, 10 milhões Entendeu? À vista Fora as parcelas que vão, né? A tendência é ser também um pouquinho altas Mas é uma solução Você conseguir reduzir 150 milhões É uma baita de uma negociação Volto a dizer Está usando o exemplo do Cruzeiro que já conseguiu Então assim, não é novidade E está certo seguir Se alguém conseguiu reduzir O Vasco tem que fazer a mesma coisa Tentar reduzir como o outro já fez Já conseguiu Então assim É uma excelente notícia Se se confirmar essa redução Uma excelente notícia Uma excelente notícia E assim, desafoga um pouquinho o Vasco Como o Vasco vai conseguir esse dinheiro? E aí que começa a pegar O Vasco não tem condições Devido às reduções de cotas De fazer esse pagamento Então o Vasco vai ter que recorrer A dois setores Empréstimo Ou venda de jogador Então Vai ser uma coisa que vai reduzir É a dívida do Vasco Em milhões e milhões Só que o Vasco vai ter que recorrer Ou uma dívida Um empréstimo Ou A venda de um atleta Lembrando Que o Vasco recentemente Recusou Uma oferta Pelo Arthur Salles Atacante Que vem fazendo bastante sucesso na base De um milhão e setecentos Milhões Um milhão e setecentos mil Euros Que dá em torno de uns Oito milhões de reais Mais ou menos Próximo a isso aí Dependendo da variação do câmbio Tá? Então assim O Vasco vai acabar partindo Para essas duas opções Que Infelizmente A conta de televisão É muito baixa na Série B O Vasco também não tem fechado patrocínios Então assim A única fonte de receita do Vasco É Ou empréstimo Ou Venda de ativo Que é jogador do futebol da base Né? Então vamos ficar de olho Nessa negociação A outra Também A outra não Isso também tem a ver Com a base Hoje Hoje Tá? Eu tive Contato com algumas pessoas Que eu recebi Uma informação Quando tava lá no finalzinho do jogo Né? Que o Vasco tava vencendo por 6x0 Que Vem de dentro do Vasco Que Tinha sido prometido Um bicho Um bicho Para esses jogadores Do sub-20 Venceu o Corinthians Você vai falar Mas Um bicho Venceu o Corinthians No sub-20 Sim 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 Por quê? Porque o Carlos Brasil Que já foi Saiu agora Tem poucos dias Da base Do Vasco E foi pro Corinthians Até aí O Vasco aceitou Normal Beleza Só o que não está Muito legal Né? Foi porque O Carlos Brasil Levou em média 17 pessoas Que são ligadas A base Para o Corinthians E isso criou Um mal-estar Muito grande Dentro do Vasco Né? De o Vasco Ficar muito chateado Com esse movimento Do Carlos Brasil E até Né? Falar de forma Meio explícita Que é um aliciamento Né? De meio que Retrucar Essa posicionamento Do Corinthians Tá levando Esses funcionários Do Vasco Da base Então o Vasco Tá bem incomodado Com isso Então Esse bicho Seria meio que Uma Uma incentiva A mais Para os jogadores Darem uma sapecada No time Do Carlos Brasil Agora Então assim É Eu tentei confirmar Com algumas De outras pessoas Dentro do Vasco Que fazem parte Do alto Calão da direção As pessoas Não confirmaram Não falaram Nem que sim Nem que não Tá? Então assim É Eu fico aí Com a informação De uma fonte minha Né? Tendo de acreditar Como a direção Ainda não falou nada Não me deu Retornou uma resposta Então eu fico Com acreditar Que sim Foi dado um bicho Para vencer E que o clima Para o Carlos Brasil No Vasco Tá bem azedo Né? Com essa saída dele Aí Levando os atletas Levando os profissionais Da base do Vasco Então assim Vamos ficar ligadinho Se a direção Por algum acaso Me retornar Até o final Desse vídeo Aqui Não me retornou ainda Mas pode ser Que me retorne Após Já esse vídeo Está no ar Então assim E me falar Que não Não teve bicho Não é bem assim A gente sempre dá Ou então Pô não Não tem nada a ver A sua fonte falou errado Bom beleza Eu venho aqui E falo para vocês No vídeo De amanhã Mas caso não Vai ficar aí Diz que quem cala Consente Não é isso? Então Vamos ver qual vai ser A outra notícia Muito boa É que O nosso menino Arthur Salles Está fazendo o gol Feito água Meu irmão Vocês viram aí Vão ver o vídeo Ele falando Ele fez três gols Nessa partida Volta a salientar Arthur Salles recebeu Duas propostas Do time De um time de Chipre Do Chipre O primeiro foi uma proposta De 700 mil dólares Na verdade 700 mil euros E agora Recebeu uma outra proposta Que foi a última Desse clube do Chipre De um milhão E 700 mil euros Tá? Então assim E o Vasco Recusou essas duas propostas E o Vasco acabou De renovar Com Arthur Salles Até 2025 O Vasco tinha um contrato Com ele Até 2024 O que o Vasco fez? O Vasco fez um adicional Ao contrato Para aumentar o salário dele E Botou até 25 Tá ok? E vai dar mais espaço Para o garoto No profissional Porque assim O Vasco tem visto Um interesse Muito grande Em cima dele E o Vasco Quer valorizar ainda mais O jogador Então vai usar o profissional Como vitrine Para que valorize ainda mais Que possa fazer uma venda Parecida com A do Tales Todo mundo no Vasco Considera O Arthur Salles Um ativo muito próximo Ao que pode ser Que foi vendido o Tales Então eles vão dar Essa valorização Ao atleta Botando ele mais No profissional Tá ok? Vocês vão ver agora também aí Os gols da partida E já vou focar aqui Em outro jogador Quem será? Quem será que pode Realmente estar chegando? A torcida do Vasco Tem pegado pesado aí Querendo o Dedé Querendo o Dedé Muita gente também fala Que não quer Porque é um jogador Já é um ex-jogador Tem gente que fala Não, o que precisa O Vasco precisa Deve arriscar Deve não ser O Dedé deu uma entrevista Para o GE Né? Não o GE No dia de ontem Falando aí que Ele Tá treinando Tá fazendo aí Tá em condições Ele fez um acordo Recentemente Com o Cruzeiro Então assim Não vai ter mais briga Na justiça Com o Cruzeiro Então ele tá realmente Livre para negociar Com qualquer clube Ele fechou um acordo De receber em 16 milhões Do Cruzeiro Parcelado em 60 vezes Tá? E ele se considera Em boa Performance fixa Ele até fez alguns Jogos aí Amistosos 40 minutos Lá com o time Que ele selecionou Não é a mesma coisa De uma coisa profissional Mas assim Ele já tá mostrando aí Que tá começando A querer evoluir No campo Tá? E no final da entrevista Ele deixa claro Que ele sabe Como vai ser O contrato dele Quando ele voltar a jogar Ele foi bem claro Falou Ó Eu sei que Muita gente ainda tem A ressalva Quanto ao meu futebol Que eu posso demonstrar Pois Eu já tive muitas lesões E fiquei muito tempo parado Então eu reconheço Que quando me contratarem Será por contrato De produtividade E eu aceito Esse tipo de contrato Pum Acende a luzinha do Vasco Porque o Vasco Só Tem feito Contratos recentemente Ou com o time Né? Que vai trazer o jogador Pagando metade Ou No caso O jogador liberado Por contrato de produtividade Então assim O DDA se encaixa Dentro da plataforma De trabalho Que o Alexandre Pássaro Traçou aí Pra contratação Pelo menos Durante a Série B Pro Vasco Tá? Então assim Eu acho que cresce Uma esperança No DDA Realmente voltar pro Vasco Pode ser até que ainda Nesse ano ainda Tá? Então vamos ficar de olho Nessa negociação E Quero agradecer você Que ficou até o fim aqui E viu essas informações E agradecer aí Lembrando Todo jogo Depois do jogo Tem um pós-live A gente lê os comentários A gente bota os comentários Na tela Não precisa pagar Superchat Não precisa pagar nada Você vem aqui Debate com a gente Conversa na boa Com respeito É óbvio A gente responde Todo mundo Que tem respeito Com a gente E fica à vontade Pra fazer parte Da família Tá? Se quiser fazer parte Dos grupos Do WhatsApp A gente tem alguns grupos Do WhatsApp Você pede pra entrar Na mensagem do vídeo E aí o Marcinho Vai entrar em contato Com você Pra te botar Em um desses grupos Tá bom? Abração Fica com Deus E boa semana Fala rapaziada Fui feliz em fazer Esses três gols aí E a música que eu peço é Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Perna esquerda Na bola do Arthur E o gol 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 Do Vasco Arthur Camisa 11 A batida A meia altura Mais uma batida forte O goleirão O Alangobete Pulou na Eduardo Recupera o time do Corinthians Recupera com o Juan David Mas o Menezes Recuperou pro time do Vasco Vem a batida do Arthur E o gol Gol Do Vasco Da Gama Arthur De novo O passe do Menezes A bola chegando no pé do Arthur Enfiou o pezão esquerdo De fora da área No canto Esquerdo do goleiro Alangobete Segundo De novo Figueiredo Recebe de frente Faz o toque Vem pro Caio Traz pro pé direito Rola pro Arthur Dominou A batida E o gol Gol Arthur Arthur pro Vasco Arthur Arthur Uma Arthur Duas Arthur Três Vezes Tira Tira Mas tira parcialmente Leve Na boa A trama do Vasco Entrando em diagonal Dentro da área O Menezes Zé Vitor Andrei Todos eles na área Cruzamento O bala no meio da área Andrei de cabeça Gol Do Vasco Andrei Camisa 5 Andrei Camisa 5 Pra ampliar o placa Do Vasco Nesta tarde Trabalha a bola Zé Vitor Andrei Não tá mais comigo Na tabelinha A bola vem pro Urso Tentava o Figueiredo Levou vantagem O Figueiredo Sai da cara do goleiro Vai pintar o quinto gol Do Vasco Gol Figueiredo Figueiredo Camisa 9 Pro Vasco É o quinto Gol do Vasco Na partida Numa bobeira Vai pintar levantamento Juan Camisa 17 De pé esquerdo 42 minutos 42 minutos de bola Rolando O toque de cabeça O desvio Gol 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 Do Vasco Do Vasco Da Gama A bola cruzada Na área E a festa De cabeça Do Camisa 4 Zé Vitor Chegou O zagueirão Pra fazer o gol Da partida O sexto gol Do Vasco Do Vasco Do Vasco Do Vasco Obrigado.